Olá Alberto, bom dia. A Chapecoense mais uma vez vai enfrentar um adversário que ainda não venceu nessa Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o CRB na última rodada, agora o Botafogo de São Paulo. Eu queria que você comentasse sobre essa situação, o adversário está pressionado mesmo no início da competição, e também quais são os principais pontos que na leitura da Comissão Técnica da Chapecoense diferenciam o CRB do último jogo do Botafogo de São Paulo na partida que acontece amanhã. Bom dia, bom dia a todos. Lógico, cada partida tem o seu contexto. Conversamos bastante pós-jogo do CRB, já na nossa oração final ali pós-jogo, a gente já colocou aquilo que a gente acreditou pelo nosso insucesso na noite contra o CRB. Conversamos, passamos imagens e a expectativa agora é que a gente vá a campo contra o Botafogo. independente do momento do adversário, o mais importante é a gente olhar para nós e saber aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que nós deixamos de fazer no jogo contra o CRB, aquilo que ficamos devendo. E quando você distancia da tua identidade, você distancia daquilo que você está habituado a fazer, você acaba ficando vulnerável e você também distancia do resultado de vitória. Então a expectativa é que a gente vá a campo, joga de maneira mais intensa nas ações defensiva e ofensiva, quando tiver a bola, valorizar um pouco mais essa posse, mas sem perder a objetividade. Naquela oportunidade também nós pecamos ali na questão técnica, no momento de passes ali cruciais, passes que nos dão uma possibilidade de aumentar nosso poderio de finalização. A gente acabou errando, então a gente começou isso também, a gente precisa ter uma melhora para essa partida. É uma equipe que compete bastante, similar ao do CRB, que vai exigir da gente esse nível de competitividade, de atenção e a expectativa é que a gente possa fazer um grande jogo, que é o grande jogo de maneira organizada, sabendo o que fazer com e sem bola, que te aproxima de fato do seu objetivo. Então em busca disso que nós iremos para essa partida contra o Botafogo, sabendo que aqueles erros que cometemos contra o CRB não podemos cometer não somente contra o Botafogo, mas também no decorrer da competição. A competição está muito justa, está muito igual, então são esses pequenos detalhes aí que vão fazer a diferença para quem vence uma partida ou para quem perde. Bom dia, Humberto Anderson, por aqui. Você pretende fazer alguma mudança na escalação do time ou mantém a mesma formação e aposta na sequência da equipe para o jogo de amanhã? Olha, a gente tem trabalhado alguns, foram três jogos, né, quatro jogos ali tendo que fazer alterações, a gente tem estudado bastante o nosso adversário, mais do que estudar o nosso adversário, a gente teve bastante conversas, né, logo após o jogo contra o CRB, a gente tem que atacar mais naquilo que a gente deixou de fazer, então a gente ficou longe daquilo que a gente tem de identidade, mas você trazendo um contexto para o primeiro tempo, o adversário também não criou nenhuma possibilidade de estar vencendo, né, foi até uma pergunta que eu fiz a eles, o que o adversário tinha feito para estar vencendo nós de 2 a 0. Então, os dois gols que sofremos, a bola estava no nosso poder e acabamos fazendo uma falta que originou o primeiro gol do adversário e depois a bola no nosso domínio também, a gente ofertou uma penalidade para o adversário, no qual aí liquidou a partida. Então, mesmo jogando fora de casa, quanto um adversário que já joga junto há um bom tempo, sabemos a dificuldade que era enfrentar o CRB, mas nós ofertamos ao adversário essa possibilidade de vencer. É claro que no segundo tempo eles tiveram ali possibilidade de ampliar o marcador, até porque a gente fez algumas alterações, aí acaba você tendo que ir para cima, o adversário tem essa característica de transição, então nessas transições eles tiveram possibilidade de liquidar a partida, mas a ideia nossa das trocas era tentar fazer o primeiro gol para entrar no jogo e assim buscar um algo melhor. Infelizmente a gente não conseguiu, agora conversamos, melhoramos, temos aí a oportunidade de dar resposta agora na terça-feira contra o Botafogo e eu tenho certeza que aqueles que a gente optar para iniciar a partida representarão muito bem a nossa instituição. Olá Humberto, tudo bem? É Matias Brasil da Rádio Condá, FIM Equipe Nota 10. Botafogo de São Paulo vai ter alguns retornos importantes para essa partida frente a Chapecoense e Ribeirão Preto. Gostaria que você falasse como a Chapecoense deve se postar no gramado e também quais pontos abordar para que não tenha um resultado negativo como aconteceu em Alagoas e consiga o combate ou até uma vitória fora de casa nesse segundo jogo aí em São Paulo. Vamos lá, o Botafogo é uma equipe também muito competitiva, uma equipe muito forte fisicamente, tem nas suas transições aí um ponto a gente tem que ter cuidado, as bolas paradas também é mais um ponto de atenção que teremos, é claro que é uma equipe que tem suas ideias bem definidas, tanto na fase inicial com a saída com o goleiro, até fase 2 e 3 ali de desfecho, então nós vamos ter que ter muita atenção, vamos ter que jogar de maneira muito compacta na fase defensiva, comunicar bastante, acelerar os nossos movimentos para tirar o conforto do adversário, pressionando eles a todo instante no setor da bola, é claro, equilibrando os setores opostos ali para que você não tenha nenhum tipo de desequilíbrio e quando tivermos a bola não abdicar do nosso jogo, caprichar um pouco mais nas nossas combinações ali, nos nossos passos, no fundamento técnico, foi isso que nos dificultou muito no jogo contra o CRB, então a gente vai precisar ter um deslocamento um pouco maior para a gente poder gerar essa superioridade no setor da bola, então é isso que a gente conversou, a gente passou de imagem para os atletas também, a expectativa é que a gente possa ir para a campo, a gente consiga implementar isso que nós traçamos aí como ideia para a gente poder estar neutralizando os pontos ofensivos do adversário, mas quando tivermos a bola não abdicar do nosso jogo, é isso que faz a Chapecoense forte, uma equipe que irá buscar do início ao fim um resultado de vitória, é claro, sempre de maneira equilibrada, organizada, para que a gente consiga sair de lá com os três pontos. Bom dia, Humberto. A gente viu um time da Chapecoense bastante aguerrido nas três primeiras rodadas, especialmente na vitória diante do Guarani, quando jogou um atleta menos praticamente toda a partida. Agora, contra o CRB, pelo menos essa é a minha visão, não sei se você concorda, faltou concentração para o time, também um pouquinho mais empegado, aquela atitude que a gente viu no time da Chapecoense em jogos anteriores à Série B, a gente não conseguiu ver novamente contra a equipe do CRB. E como está a conversa em relação a essa situação, para que a equipe entre concentrada, mais rogada e mais aguerrida para enfrentar o time do Nota Fogo de Ribeirão Preto? Bom dia, vamos lá. A gente sabe que somente a garra, a dedicação, a entrega, a superação, elas não são suficientes para você obter o resultado de vitória. Isso aqui é o nosso manta, o esforço é inegociável. Claro que em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, até que pelas alterações que nós fizemos para poder tentar o resultado de vitória, acaba desfigurando um pouco, colocamos ali o Regis como um ala, liberamos um pouco mais o JP também, trouxemos o Foguinho para dentro para fazer uma saída com três, e Giovanni e Marloni como dois volantes ali de organização e os três homens da frente, o Mayuto, o Romulo e o Mário, para que a gente pudesse ter um volume interno importante, com superioridade interna, mas sem perder as amplitudes. A ideia era largar o adversário, até porque é um time que marca individual, mas assim nós não conseguimos. Tivemos um momento ou outro ali que poderíamos fazer um gol para entrar na partida, mas não fomos eficientes. O adversário também teve a oportunidade de matar a partida, mas o que nós especamos bastante foi justamente essa questão técnica, erramos bastante, ficamos muito longe em alguns momentos, e aí facilitamos o encaixe do sistema defensivo do adversário. Então, conversamos bastante, a expectativa é que a gente, claro, leva para dentro de campo o nosso mantra, que é inegociável o esforço, a dedicação, a organização, para que a gente possa manter sempre equilibrado, mas quando tivermos a bola também tem um capricho maior, principalmente nos fundamentos técnicos, que é isso que vai fazer a diferença, é o talento, é a capacidade técnica que vai decidir os jogos. Então, nós temos que estar muito atentos, concentrados, para que a gente possa executar isso com maestria, que de fato você vai ter um volume maior, você vai conseguir terminar suas jogadas, quando você tem esse capricho, quando você tem um domínio desses fundamentos. Então, é isso que a gente espera poder levar para o jogo de terça-feira contra o Botafogo, que a gente consiga, não somente na fase defensiva, neutralizar os pontos ofensivos do adversário, mas quando tivermos a bola, principalmente, que é isso que vai fazer a diferença para a gente sair de lá com a vitória. Então, é a gente caprichar nos nossos passos, nas nossas mecânicas de movimentações, para gerar desequilíbrio à defesa adversária, para que a gente possa ter aí um número importante de finalizações, e é claro, com eficiência, para que a gente possa sair de lá com o resultado que a gente deseja.